escorpião, outros insetos, fica água parada. O grande problema é que a prefeitura agora, ela subdividiu a retirada do lixo em três caminhões. Então vem um que tira os móveis, outro que tira o resto de construção e outro que tira o material orgânico. A gente está aqui na rua Rio Pajeú, na Vila Siqueira, na Brasilândia, e esse é só um dos pontos de descarte regular de lixo aqui no bairro. Vocês conseguem ver entulhos, tem pedaços de móveis também e algum material reciclável. A preocupação dos moradores é com a saúde, com a questão da estética do local também e com a segurança. Estamos transformando aqui num ponto muito ruim para a gente do condomínio, com insetos, baratas, e fora que já pegou fogo aqui, que jogaram fogo no entulho e alastrou para o condomínio, virou uma confusão generalizada. E o problema se espalha para outros pontos do bairro. O cenário é semelhante em frente às escolas municipais Porto Nacional e Alex Freua Neto. A calçada em frente à UBS Jardim e Caraí também recebe o descarte de materiais. Se a própria unidade básica de saúde é um ponto de descarte irregular, a gente precisa fazer algo. Segundo os moradores, a empresa que realiza a operação catabagulho não retira todo o lixo que deveria. Eles só recolhem os grossos e ficam só os entulhos. Mas afinal, o que é o serviço de catabagulho e como ele funciona? O serviço é mensal, salvo a subprefeitura C, que é quinzenal ou às vezes até semanal. Todos os endereços estão disponíveis no site da prefeitura, da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Lá o munícipe tem acesso ao seu endereço e dia da sua operação catabagulho. A partir do momento que o munícipe faz uma solicitação no canal 156 da prefeitura de São Paulo, todas as contratadas de limpeza urbana possuem um tempo para realizar o serviço. Entre os materiais que são coletados pelos caminhões do catabagulho estão móveis velhos, madeiras, podas, tacos, retalhos de madeira, grama com terra, folhagem e materiais recicláveis. O serviço recolhe também entulho, mas somente o equivalente a 15 sacos de 15 quilos no máximo. O catabagulho não recebe lixo domiciliar, rejeitos de jardinagem, alimentos, tintas, solventes, gessos, lâmpadas, pilhas, baterias e eletrodomésticos e também qualquer resíduo perigoso. Para que o cenário nas ruas melhore, é preciso conscientização e comunicação. O distrito da Vila Brasilândia tem 350 mil habitantes e a gente só tem um ecoponto, que ele é pequenininho, e essa demanda não supre a realidade do bairro. Vamos supor que hoje a gente tivesse o calendário do catabagulho, se eu vejo uma pessoa vindo com madeira, sofá, entulho, jogar ali, eu falo, hoje não é a data correta, a data correta é tal dia. Então isso vai inibir que as pessoas ficam alimentando esses pontos viciados, e ao mesmo tempo o morador também vai contribuir na fiscalização, que é outra situação também. Por que acontece isso aqui? Porque também não tem uma fiscalização. Pois aí são tantos pontos que a gente chama de viciados de descarte irregular de entulho na capital, né? A SP Regula, agência de serviços públicos da Prefeitura da capital, informou que a coleta da Vila Siqueira na Brasilândia faz parte do plano de trabalho da concessionária Loga, e os moradores podem verificar os dias e horários da coleta no site da SP Regula. Sobre o lixo na UBS Jardim Icaraí, na Escola Municipal Porto Nacional, a Prefeitura disse que a região tem muitas vielas residenciais que dificultam o acesso do caminhão coletor e impossibilitam a instalação de contêineres. Sobre a Escola Municipal Vereador Alex Freua Neto e a Rua Rio Pajeú, a Prefeitura falou que não há motivo para ter acúmulo de resíduos no local, porque todas as vias no entorno são atendidas pela coleta, porta a porta. Disse ainda que fará panfletagem na região para informar a frequência da coleta. A nota da Prefeitura ressalta ainda que o descarte irregular é crime e que a multa chega a R$ 25 mil. Vamos falar do movimento na CEA GESP, na zona oeste da capital, que está intenso nesses últimos dias, antes da virada do ano. Você já viu aqui mais cedo no Bom Dia São Paulo, né? Lá é o lugar que feirantes e comerciantes vão para fazer aquelas compras grandes. E também os moradores, consumidor como a gente aqui, em busca de aquele precinho melhor, né? Quem não gosta, né? A Carol Yanelli continua por lá, vai trazer todas as dicas, o que está valendo a pena, como é que está o movimento aí, né, Carol? Bom dia de novo para você. Bom dia mais uma vez, Ana, para você e para todos que nos acompanham. Um movimento muito intenso por aqui. Eu e o Israel Smook estamos dentro de um box do pavilhão das frutas que fica dentro da CEA GESP. Bombando por aqui, um trânsito enorme pelos corredores, de carrinhos, de carregadores, de caixas. Nós estamos dentro de um box que vende principalmente lixia. E eu quero mostrar para vocês qual é essa fruta e quanto que está custando. Olha só que linda que está essa fruta aqui. E muito saborosa, viu? Confesso que já comi algumas. Olha só essa caixa, essa bandeja, que vem com quatro caixinhas. O vendedor caçador que estava conversando comigo, ele disse para mim que essa bandeja está sendo vendida neste momento por 40 reais. Na semana passada, Ana, para você ter uma ideia, essa caixa aqui com quatro caixinhas chegou a ser vendida a 70 reais. Então, para quem gosta de lixia, é uma boa oportunidade ter essa fruta tão deliciosa, tão docinha dentro de casa. E como faz para ter acesso a esse tipo de produto? Eu vou conversar outra vez com o Maurício Pereira, que é o gerente aqui da CEA GESP, e vai explicar para a gente então. Estou com vontade de comer essas frutas bem boas que eu vi pelos corredores aqui. Como que o consumidor final faz para comprar? Então, nessa semana, só é comercializado no atacadão, né? Ou seja, quantidades de caixa. Mas nós temos o varejão de quarta-feira, que é aberto ao público sempre na parte das 10 horas da manhã até 10 da noite, 9 e meia da noite, 21 e 30, na qual a gente pode comprar daí em quilos, uma proporção mais tranquila. Obviamente, o preço dá uma variação, mas nada foge de uma média, né? Então, nesse momento, apenas atacadão. Então, as pessoas que têm família grande, pequenos feirantes, podem comprar de caixas nesse momento. Muito obrigada pelas informações. E as frutas, hortaliças, que não estão em perfeito estado, às vezes estão machucadinhas, mas estão boas para o consumo, são doadas por um banco de alimentação, um banco de alimentos, e vão todas para instituições de caridade, viu, Ana? Só uma curiosidade para vocês. Voltamos ao estúdio. Muito legal, né? Dividir essa fartura com quem está precisando. Às vezes a gente não leva a fruta perfeita para casa, mas tem quem aproveite. Essa lixia está de dar água na boca. Delícia, né? Mais uma das delícias que a gente pode aproveitar aí no fim do ano, além do pêssego do figo. Muito bom. Olha lá, Carol. Não perde tempo, não, Carol. Está bonita demais. Valeu. Obrigada, viu? Um bom deixar você comer em paz. Vamos direto agora para o Globocop com a Larissa Calderari. Oi, Ana. Nós estamos sobrevoando agora a região do Paraíso, especificamente a Avenida 23 de Maio, Tivemos informações aqui da CET que houve um acidente, um acidente no sentido da Zona Norte, um pouquinho antes da Rua Cubatão. Foi um acidente envolvendo duas motos e dois carros, mas agora, que está bem embaixo da árvore, aqui do lado da direita, o carro da CET acabou de sair aqui do local. Tínhamos um carro parado desses envolvidos e uma moto. Agora, a faixa acaba de ser liberada, do lado direito, era essa faixa bem embaixo das árvores, mas apesar desse acidente, ninguém ficou ferido e também não temos mais bloqueios. Então, novidade aqui agora, em primeira mão, 23 de Maio, no sentido da Zona Norte, tinha esse acidente aqui, na altura da Rua Cubatão, bem na região do Paraíso. Fluxo liberado e o trânsito maravilhoso. Nenhum ponto de lentidão no sentido da Zona Sul, no sentido da Interlagos, no lado esquerdo do vídeo, situação tranquila para o motorista e também quem está indo agora no sentido da Zona Norte. Ana? Obrigada, Larissa. Mariana, andando aqui para a nossa última rodada de informações sobre trânsito, tempo e transporte. É isso, Ana. Uma breve atualização sobre a situação dos trilhos. A gente falou agora há pouco sobre um trem que perdeu a tração na plataforma da estação Berrine, entre 7 e 7, 5 e 7, 10 da manhã, ali, bem na plataforma, no sentido do Osasco. Esse trem foi esvaziado, os passageiros relataram ali um pouco de lentidão, mas agora a situação está completamente normalizada. A gente vê aqui, então, tudo normal na linha 9 Esmeralda e em todas as outras linhas, a não ser pela linha 9, pela linha 12 Safira, que passa por obras e tem operação parcial. Vamos voltar a falar sobre a previsão do tempo, dar mais uma atualização, Ana? Vamos sim. Quem acordou cedo sentiu aquele ventinho mais gelado, a gente falou sobre isso, e a temperatura chegou aos 16 graus, fez friozinho, mas hoje é um dia de calor, vai fazer um calorão na capital. A máxima hoje, ela chega aos 32 graus aqui na capital, a mínima chegou aos 16. Tem que prestar atenção na umidade do ar, que vai ficar mais baixa hoje. A gente tem também aqui algumas atualizações, um panorama geral sobre o estado. Dá para ver toda essa faixa amarela, é onde o tempo fica firme. Então, pode ter um pouquinho de chuva na parte aqui no norte do estado, mas é realmente pouca chuva, nenhum alerta aqui que a gente precise fazer. Aí, além desse mapa, então, a gente tem esse alerta para umidade abaixo de 30%. Então, sempre reforçar, beba bastante água, sempre que tiver a possibilidade, assim, mantenha uma garrafinha. Bebe um pouquinho de água para se manter sempre bem hidratado. Aqui, ó, a gente tem algumas cidades. Olha como sobe a temperatura na cidade de Dracena, no interior. 38 graus de máxima. Franca, 32. Sorocaba, 33. Osasco, aqui pertinho da gente, 33 graus. Santos, no litoral, 31 graus. E chuva, a gente só vê um pouquinho de chuva, 5 milímetros em Franca. Então, um dia bem seco, mais uma vez. Então, pouca chuva aqui no estado de São Paulo hoje. A gente continua monitorando a trajetória daquela frente fria que se aproxima do estado. Na sexta-feira, vai ser um dia ainda de muito calor, que é o padrão dessa frente fria. Ela esquenta para depois trazer a chuva. E, no sábado, essa frente fria já vai provocar temporais em praticamente todo o estado, principalmente nas regiões centro e leste. E se hoje vai esquentar, amanhã vai esquentar ainda mais. Hoje é só uma prévia do que vem pela frente. Olha só como vai esquentar em Pereira Barreto, máxima de 40 graus. Bauru, 37. Bauru esquenta bastante também, cidade quente, né, Ana? Mongaguá na praia, o pessoal que está no litoral sul. Calorão, hein? Caloraço, 35, 36 graus. Campinas, 35. E aqui na capital, a gente já falou, 35 graus. E aí, só para a gente atualizar aqui, sábado, então, a gente já falou sobre esse risco de temporais isolados. Uma prévia aqui de sábado, domingo e segundo. A gente já falou sobre a virada, que tem a possibilidade de chuva. Não vai ser uma chuva muito forte, vai ser uma chuva fraca, concentrada principalmente na parte da tarde. E aí, vamos fazer um giro pelas nossas câmeras, atualizar, ver como é que está o trânsito pela cidade de São Paulo. A gente tem aqui a estrada do M Boimirim. Trânsito muito tranquilo. Hoje um dia bem tranquilo, no geral, pela cidade de São Paulo. Terminal Sacomã, a gente viu mais cedo também, o trânsito estava bem calmo aqui, no Terminal Sacomã. Continua do mesmo jeito. Vale do Anhangabaú, aqui a câmera movimentando. Corredor Norte-Sul, ali também, nesse dia ensolarado. Movimento bem tranquilo, nos dois sentidos. Ana, por hoje, é isso. São Paulo desacelerando, pisando no freio nesse fim de ano. A gente fica por aqui, viu? Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay. A gente se vê daqui a pouquinho no Bom Dia Brasil. Até já. Obrigada pela sua companhia. Bom Dia Brasil. Oferecimento Cicred. Abra sua conta. Bom dia para quem conta com o parceiro com diversas opções de consórcios para planejar suas conquistas. Não é só dinheiro, é ver com quem conta. Olá, bom dia. Há três dias do Réveillon, milhões de turistas estão a caminho do litoral para a virada do ano. Só as rodovias de São Paulo devem receber mais de 5 milhões de veículos. Termina hoje o prazo para que motoristas de caminhões e de ônibus façam exame toxicológico. Quem não estiver regular vai pagar multa e pode até perder a carteira. A Polícia Civil do Distrito Federal faz uma operação contra uma quadrilha que extorquia dinheiro de pessoas que acessavam grupos de pornografia na internet. Uma tentativa de furto destruiu parte de uma escola no Rio essa noite. O criminoso invadiu o colégio para levar a tubulação de gás que explodiu. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que acelera o registro de agrotóxicos no Brasil. E um show do DJ Aló que fez a população de uma pequena cidade do interior paulista quadruplicar. Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro e o Bom Dia Brasil está começando. A Polícia Civil do Distrito Federal está fazendo uma operação agora de manhã contra uma organização criminosa que extorquia dinheiro de pessoas que acessavam grupos de pornografia num aplicativo de mensagens. Vamos para Brasília então. Fred Ferreira, entre os alvos aí estavam autoridades. Bom dia. Oi, Bocard. Bom dia para você, bom dia a todos. Sim, estavam autoridades. Segundo a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, entre os alvos dos criminosos está um governador do norte do país e servidores federais aqui de Brasília. A repórter Michelle Mendes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Michelle, bom dia. Bom dia. Bom dia. A operação envolve três polícias, né? Polícia Civil do Distrito Federal, de São Paulo e também da Bahia e tem o apoio do Ministério da Justiça. Até o momento, quatro pessoas foram presas, três em São Paulo e uma pessoa em Feira de Santana, na Bahia. A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do DF identificou uma organização criminosa que atuava extorquindo o dinheiro de pessoas com alto cargo público e seus familiares, depois que acessavam conteúdo sexual em grupos de um aplicativo de mensagens. Segundo a polícia, os grupos eram criados pelos criminosos e durante as conversas tinha troca de conteúdo pornográfico e conteúdo de abuso sexual infantil. Quando fotos e vídeos pessoais eram passados aos cibercriminosos, eles pediam dinheiro para não expor a pessoa. Os bandidos também tinham acesso a vários dados pessoais destes alvos e eles conseguiam essas informações através da base de dados de várias polícias dos estados, né? Da Bahia e também de São Paulo. Fred? Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Até o momento, a polícia identificou cinco pessoas que fizeram transferências de 10 a 20 mil reais para que não fossem expostas. Boccardi. Obrigado, Fred. O movimento é grande nas estradas pelo país. Há três dias do Réveillon, agora de manhã, motoristas enfrentam congestionamentos em rodovias de São Paulo, em direção ao litoral, ao interior do estado também. A agência de transportes estima que mais de 5 milhões de veículos circulem pelas estradas de São Paulo. Neste final de semana, já temos muita gente aí em busca do melhor lugar para o Réveillon. Repórter Thaís Rosso está na cidade de Praia Grande, fica no litoral sul do estado de São Paulo. Expectativa ali de receber mais de um milhão de turistas. Ela mostra para a gente como é que está a movimentação agora cedo. Nessa manhã bonita de sol no litoral de São Paulo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Para você e para todos, manhã de sol mesmo, de muito sol, muito quente por aqui. E muitos turistas já estão pela Baixada Santista. Mais de 3 milhões de turistas são esperados aqui na Baixada. Pelo menos 1 milhão aqui na Praia Grande. Muitos já chegaram, viu? Vou mostrar para vocês que muitas famílias. O pessoal já está curtindo aqui a praia. Quem pode estar de folga está por aqui. Muita gente curtindo para dar uma andada também, uma caminhada, fazer alguma atividade física. Praia Grande, Rodrigo, tem 22 quilômetros de extensão e 10 arenas estão montadas para o Réveillon. Com artistas locais, vão ter bandas, atividades para o pessoal conseguir passar a noite de Réveillon animando bastante até a 1 hora da manhã. Santos é uma das cidades aqui da Baixada Santista também muito procurada. Cerca de 1 milhão de turistas também são esperados em Santos. E lá são 14 minutos de fogos, de queima de fogos. E está programada também um show com a Orquestra Sinfônica Municipal lá da cidade, fazendo uma homenagem à cantora Rita Lee. E a gente conversou com algumas famílias que estão muito animadas. Não importou o trânsito, porque tudo vale a pena para estar aqui na praia. Vamos ouvir. De onde nós saímos até aqui umas 8 horas, podia dar até 10 horas. Eu quero é chegar. E eu não gosto muito de ir embora, sabe? Mas se um dia eu tiver a oportunidade de morar nesse lugar aqui, é meu sonho. Nós viemos em 7 pessoas. E é a nossa primeira vez no final de ano aqui. Nós vamos no mar, olha essa praia maravilhosa. E parece que nossa alma limpa, se acalma. Fica uma outra pessoa. Bacana, né? Depoimento dessas pessoas aí chegando para curtir o Réveillon. No litoral norte de São Paulo, o tempo de espera para a travessia de balsa entre São Sebastião e Liabella está bem acima do normal. O João Mota vai conversar com a gente e mostrar essa fila lá. Sabemos que o litoral norte tem várias praias em São Paulo que não necessitam da balsa. Mas nesse lugar lindo, maravilhoso, para você chegar na Ilha Bela, você tem que atravessar uma balsa. E aí essa paciência, você viu que ali no litoral sul o pessoal estava tranquilo ainda. Pelo menos contando aí com os dias e as horas que tem pela frente para curtir. O que você relata daí para nós? Um bom dia. Antes de chegar na ilha vai ter que ter muita paciência, viu Bocardi? Bom dia para você e para todos com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Eu estou aqui na fila da travessia para a balsa do lado de São Sebastião. E nesse momento o turista que está tentando chegar em Liabella está tendo que esperar cerca de duas horas para chegar na balsa. Para a gente ter uma noção, o tempo considerado normal em dias mais tranquilos é de meia hora. E a tendência é que essa espera aumente ainda mais, viu? Ainda mais se a gente olhar para o histórico dos últimos dois dias, que a espera nesse ponto aqui onde eu estou passou das quatro horas. Então as pessoas estão tendo que ter bastante paciência. Muita gente tem que sair do carro para poder se refrescar desse calorão que já tem feito por aqui. O segundo governo do estado de São Paulo, mudanças de melhoria, mudanças já estão sendo colocadas em prática para tentar ver alguma melhoria por aqui. Como embarque e desembarque simultâneos. Mas diferença aqui nessa situação toda que se repete e entra verão e sai verão na fila da balsa, aqui do lado de São Sebastião, centro do Liabella, só devem ser vistas perto do próximo carnaval. E Liabella espera receber cerca de 200 mil turistas até o fim do verão. É muita gente querendo passar essa época do ano por aqui, Bocardi. Fala com você no estúdio. Que aproveita, pessoal. E não quer ponte, não quer túnel, não quer nada. O que dá para fazer é melhorar um pouquinho a qualidade da balsa, né? Para que essa viagem aí seja um pouquinho melhor e também uma forma de proteger a tão bela Ilha Bela. Valeu, João Mota. Obrigado. Se a gente olha o litoral de São Paulo dessa forma, vimos as estradas, vimos o litoral sul, o litoral norte, a cidade de São Paulo propriamente dita, cada vez mais vazia. Ana Paula Campos, um bom dia para você. Ai, ai, ai. A gente costuma dizer muito disso aí. Eu gosto de São Paulo em feriado. Bom dia. Você sabe bem como é, né, Rodrigo? Bom dia para você. O mês de dezembro não foi nada fácil por aqui, né? Mas agora melhorou. Quem ficou está sentindo a diferença na hora de circular pelas ruas ou cumprir os compromissos. E olha que ainda tem muita gente para sair da cidade. Por enquanto, movimento mesmo só nas estradas, aeroportos e rodoviárias. Na maior rodoviária do Brasil, o Terminal Tietê, em São Paulo, apesar da variedade de destinos, muita gente está em busca de um só. Eu estou indo para a praia passar o fim de ano. Depois da correria do ano todo, né, é bom pegar uma praia, aproveitar esse calorzão que está fazendo em São Paulo e fugir um pouquinho. Nos três principais terminais rodoviários de São Paulo, 789 mil passageiros devem circular até dia 2 de janeiro. Um aumento de 19% em relação ao ano passado. 2.351 ônibus extras foram disponibilizados para atender essa demanda. De acordo com a concessionária que administra os terminais, o perfil das viagens de Réveillon é um pouco diferente das do Natal. No Natal, as pessoas geralmente viajam em viagens mais longas, né, para Norte e Nordeste. E agora, nessa época do ano, os destinos mais procurados são as viagens mais curtas aqui para o interior de São Paulo e também litoral Norte e Sul. A Luna, de seis meses, vai na contramão dessa tendência. A família vai enfrentar mais de 2 mil quilômetros até Petrolina, Pernambuco. Mas é por um bom motivo. Como ela não conhece, né, aí vai conhecer a XI, usar a voz, aí aproveitei. Vai ser, então, a primeira vez da Luna em Pernambuco? Sim. E aí vocês vão já chegar para o Réveillon? Sim. A gente já vai chegar dia 30. Aí dia 30 e já no Réveillon. Ao todo, a Agência de Transporte de São Paulo estima que mais de 5 milhões de veículos circulem pelas estradas do estado no feriadão. Se tem movimento acima do esperado na estrada, tem reflexo na cidade. Em horário de pico, em uma das avenidas mais movimentadas aqui de São Paulo, seria muito difícil num dia comum ver essa cena. Poucos carros, nada de engarrafamento. Vantagem para quem, por escolha ou necessidade, teve que ficar na capital paulista. Nesta quarta-feira, o pico de congestionamento na capital foi às 6 da tarde com 191 quilômetros de lentidão. Muito abaixo da média para o horário. Um alívio para o Matheus, que ainda tem muito trabalho para entregar. Tornar muito mais leve, até porque o transporte que suga suas energias. Então, o transporte mais tranquilo, o trânsito, você fica mais tranquilo também. Vai aproveitar essa tranquilidade por enquanto aqui? Aqui é a tranquilidade, agora na praia é a loucura. E com a cidade vazio...